Olá, estudantes! Como estão? Espero que vocês estão bem. A aula da semana 1, disponibilizada pela Positivo. Caso vocês não tenham assistido, sugiro que vocês assistam e realizem as atividades que foram solicitadas. Posteriormente, vocês receberão as respostas, os gabaritos, para que possam fazer a correção, ok? Então, nessa unidade, vocês aprenderam algumas partes do corpo no começo da unidade. Então, o nome dessa unidade se chama The Human Body. E na página 18, 19 e 21, nós temos então o assunto The Body Parts. Por exemplo, Head, Arm, Shoulder. E ali vocês devem realizar as atividades. Hoje, nós vamos focar um pouco na gramática disponibilizada nessa apostila, em uma das gramáticas, que seria o Simple Present. Vamos lá? Então, pessoal, o Simple Present, ele tem a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. A forma afirmativa é bem simples. A maioria dos verbos, ele não muda. Ele só vai mudar na terceira pessoa do singular. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Aqui nós temos a pessoa I, que é o sujeito do verbo, I enjoy studying science. Então, o verbo enjoy, ele não tem nenhuma modificação, ele fica igual. Eu gosto de estudar ciências. Mas, aqui nós temos o Susan, que é the 30th person, she. Então, o Susan tem uma pequena modificação, que é o acréscimo do S. Susan enjoys it too. No caso, ela também gosta de estudar ciências. He goes to many classes. Aqui nós também temos uma modificação no verbo, porque temos a pessoa he. Se fosse I, seria I go to many classes. Vamos dar uma olhada agora na parte da regra com relação à parte afirmativa. As pessoas I, you, we, they, the verb do not change. Então, o verbo fica igual. I like, I work. E assim, continua. He, she, it. Nós adicionamos S na maioria dos verbos. Porém, há alguns verbos que têm uma regrinha de spelling, que foi explicada também no vídeo da Positivo. Então, por exemplo aqui. Work, works. Na terceira pessoa. Dance, dances. Mas, algumas regras de spelling. Watch, watches. Study, studies. Take, takes. Então, a gente tem algumas modificações ali dos verbos também. Na terceira pessoa. Vocês podem dar uma conferida lá na apostila de vocês. Lá no comecinho, já na página 20. Além disso, nós também temos a forma como se fazem questions usando o Simple Present. Vamos dar uma olhada? Do you like science? Does John like cake? Nós temos aqui a apresentação de dois auxiliares do Simple Present. O do e o does. O do é usado na maioria das pessoas. Então, do you like science? Para responder essa pergunta, eu posso dizer yes, I do ou no, I don't na forma negativa. Isso nós chamamos de short answers. No caso de does, does John like cake? Yes, he does. No, he doesn't. Percebam que se eu usar o do na pergunta, ele tem que aparecer na resposta. Se eu usar o does na pergunta, ele também deve aparecer na resposta. Ok? Vamos dar uma olhada um pouco mais, então, sobre as regras. Em que pessoas nós usamos do e quais pessoas usamos das? Nas pessoas I, you, we, they, nós usamos do. Por exemplo, do you like cake? Do you like science? Do they like science? E nas pessoas he, she, it, nós usamos does. Does he like science? Does she like science? A forma negativa, nós temos, então, o don't e o doesn't. I don't like cake. He doesn't like science. Ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para explicar de gramática para vocês hoje era isso. Eu espero que tenha sido útil e que vocês aproveitem esse conteúdo. As atividades serão corrigidas e enviadas para vocês o gabarito. Ok? E eu espero vê-los logo. Bye, bye. See you. See you.